Jéssica já terminou o curso de técnica em segurança do trabalho. Foram dois anos de estudo no ITEGO, que fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Mas ela não consegue efetivar o estágio na empresa. É que, passados três meses do fim das aulas, o certificado de conclusão do curso ainda não ficou pronto. A demora do certificado está me prejudicando muito, porque sem certificado eu não consigo dar entrada no registro para conseguir atuar na área de segurança do trabalho. Esta outra estudante afirma que o problema foi causado pela exoneração do diretor da organização social que administra o ITEGO, Instituto de Tecnologia do Estado de Goiás. Só ele poderia assinar os certificados. Não tem ninguém para responder pela instituição. E a gente sai prejudicado, tanto na empresa, que nós não temos mais o que falar para a empresa, o que está acontecendo, nós não temos mais explicação. E financeiramente, porque a gente fica recebendo como estagiário também, ao invés de estar recebendo já como técnico, se a instituição tivesse já agilizado isso aí para a gente. São cerca de 45 estudantes na mesma situação. Eles alegam que, além das perdas de oportunidades de trabalho, precisaram desmarcar por três vezes a cerimônia de formatura, o que gerou muito prejuízo. Os formandos também se dizem envergonhados perante a família e os amigos e procuraram ajuda junto ao Ministério Público. Dois anos estudando, esperando por esse momento. A gente se programou, se preparou. As famílias perguntam, os amigos e a gente passa muita vergonha. Foi uma coisa que desmoronou. Acabou com o sonho da gente, que o sonho era estudar, formar e ter uma coisa bem feita. Em nota, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, responsável pelo ITEGO, diz que, por lei, a instituição tem três meses para fazer a diplomação após o fim do curso. Portanto, não haveria atraso. Nesse prazo, os estudantes podem solicitar uma declaração. A secretaria reconheceu o problema relativo à falta de quem assine os diplomas, mas garantiu que a solução está próxima. Mas as alunas preferiram não acreditar em nenhuma promessa e resolveram procurar novamente o Ministério Público para garantir que a Justiça se comprometa a entrar nessa briga e ajudar a resolver o problema. Uma outra parte dos alunos ficou na sede do ITEGO para pressionar por uma saída. Acho que é uma questão de não poder mais esperar. Esperar o que mais? Perder mais emprego? Todo mundo que estudou aqui estudou com muita dificuldade. Foram mães de família, donas de casa. A gente gastou dinheiro, a gente gastou carro, a gente gastou tudo. Tempo? Não, tempo é dinheiro. Então, assim, é uma questão que vai ter que ser resolvida, gente.